Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o salário dos trabalhadores está há um ano sem aumentar. Foi o que apontou o Salariômetro, o estudo que analisa as relações do mercado de trabalho. A conclusão é feita com base em milhares de negociações de reajustes que foram analisadas neste ano, cerca de 11.788. Sem nenhum aumento ou reajuste no último ano, o rendimento do trabalhador afeta diretamente a economia. Sem aumento de rendimentos combinado à inflação e à recessão da pandemia, isso afetou o poder de compra dos brasileiros. O trabalhador que pretende comprar algum bem de consumo está analisando, colocando no orçamento se essa compra não irá afetar o seu orçamento familiar. A gente, o trabalhador, recebe o décimo terceiro, né? Sim. Então, às vezes, quando sobra um troquinho, na verdade, compra uma coisinha que está precisando, né? Sim. Mas precisa encaixar no orçamento, saber se vai dar ou não, sempre dá uma olhadinha? Tem que estudar, calcular bem, né? Para não faltar depois. O que se faltar depois, aí complica, né? E faz pesquisa antes de comprar? Sim, pesquisar. Loja por loja, mais barato, a gente fecha, né? Eu comprei. Está difícil ajustar aí alguma compra no orçamento? Eu não comprei porque cortaram minha aposentadoria em 2018 e aí eu estou sem receber desde 2018. Fica difícil aí incluir alguma compra no orçamento, então? Muito difícil. E os 150 do auxílio, eu vou falar para você, não dá para nada. Dá para fazer compra ou não? Que compra, moça? Não tem condição. 150 reais. O orçamento realmente muito apertado nesse... Muito apertado. E eu, assim, eu, na verdade, não sou daqui, sou de Pato Branco. Estou parado uns dias aqui e estou indo embora. Vou para Cuiabá, sabe? Porém, todo lugar que eu tenho passado, que eu tenho passe livre, está difícil, sabe? Está difícil mesmo. Sim, consegui. Conseguiu? Comprei. E como que faz para comprar? Teve que se programar, colocar no orçamento, precisou fazer pesquisa? Sim, com certeza. Como não teve aumento no salário, precisa pesquisar, então? É, tem que pesquisar bem, pensar, né? Para poder comprar. Não, de móveis, essas coisinhas? De que jeito que compra? É? Está difícil encaixar no orçamento? Está difícil, não é fácil, não. Para comprar alguma coisa tem que planejar muito com essa redução de salário, sem ter aumento? Tem, porque mercado sobe dia a dia. Eu sou aposentado, aposentadoria não... Quando dá 5, 6% da aposentadoria, dá 20, 30% nas outras coisas, aí... Aí, como é que faz, né? Fica difícil, então, consumir alguma coisa, né? Eu estou no vermelho já há uns 5 anos. O que recebe é a continha de pagar. Não pode gastar um centavo, nem a mais nem a menos. É aquilo ali. Entendeu?